Nós precisamos fazermos boas obras e reconhecer ele como profeta de Deus. Caso contrário, nós não poderíamos ser salvos. Será que isso é verdade? Resposta é não. Paulo vem dizendo que pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. A salvação é unicamente pela graça. Na salvação não existem obras humanas. O homem é salvo exclusivamente pelas obras de Cristo. E não só. As escrituras vêm dizendo que existe só um mediador entre Deus e os homens, a qual é Cristo Jesus. Então a ideia é que precisamos fazermos boas obras e reconhecer este profeta, Giuseppe, como profeta de Deus. E aceitar é um ensinamento falso. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto